Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, olha quem está aqui. Apareceu na base ela, a malhada, né? Que ficou bugada no nosso último episódio, mas ela está aqui junto com a gente, né? Nosso último episódio, né pessoal? Eu falei aí que a gente tinha que escolher aqui, é o Bill, né? Aqui na medicina dele, entre patologia e cirurgia, né? Eu já pensava patologia melhor, só deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, antes. O que que eu gasto para estar fazendo a cura? 5 e 2, né? Depois que eu colocar ali agora, o que que a gente vai estar gastando? Q e 2, né? Conhecimento em patologia. Gasta 3, só diminuiu as amostras, né? Mas eu acho que aí para curar aqui também diminuiu para uma amostra, a gente gastava 3, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? Agora diminuiu. Com esse aqui eu posso fazer bônus, né? Para a gente ter... Só que a gente gasta 3 em medicamento, por enquanto ainda não. Mas mais para frente a gente vai estar vendo isso aí. Eu não sei se eu vou usar ela aqui hoje já. Ela era boa, né? Eu ia colocar ela já no treinamento já, essa sobrevivente. Deixa eu só descarregar aqui, tirar essas coisas aqui, né? Ó, dá o lounge da Cleo, deixa eu só reciclar isso aqui, vou reciclar isso aqui já. Vamos sair com o 762. Aqui é 9 milímetros que a gente está saindo, né? Deixa eu só pegar mais munição de 9 milímetros. Trocar a arma dela, né, pessoal? Trocar essa mochila dela aí também. Agora eu já pedi, né, pessoal? Deixe seu like, deixe comentário. Se inscreva no canal, se não for inscrito, dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, né, pessoal? Tá, vamos lá com isso aqui mesmo. Reciclar esse bastão, recicla esse bastão. Aqui eu preciso reparar, não precisa. Vamos trocar aí a mochila dela. Mochilinha de 8 libras, né? Beleza. Aqui agora pegar, pô, só tem uma cura só. Tem que fazer aqui, né? Uma, duas. Estou precisando de medicamento. Pega isso aqui, isso aqui e molotov. Tranquilo. Pô, ela está com a saúde ali abalada ainda ali, ó. Usar o medicamento aqui para dar uma recuperada. Deixa eu só ver aqui na base. Ali está ativo ainda por 23 minutos. Também está ativo, né? Aqui está terminando ali para a gente ganhar mais influência. Ali não tem nada. A água está ativa. A gente pode pegar e botar aqui, né, treinamento. Porque vai melhorar até para ela aqui também, né? E a gente tem que botar ela aí para a cidadã logo para a gente ver o que precisa. Apareceu essa missão aqui. Que eu não vou fazer, hein? Clave dos Batedores exige comida ali. Que esses aqui... Ah, esses aqui são aliados nossos, né? Pô, esse aí vale a pena fazer. Esse aí são nossos aliados, tá? Beleza. A gente vai fazer isso aí. Mas eu queria fazer a missão da... Da Isa, né, pessoal? Tá combustível, beleza. A Trici ali coleta de dados. Vamos levar a carne misteriosa? Para eles? Eu só podia passar ali e falar com a Isa primeiro logo. Vamos ver ali se a gente já passar ali e falar com a Isa, né? Eu não me lembro aí se eu falei pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, né? Se inscrever no canal se não for inscrito. Se eu já tinha falado, falei de novo. Danada. Caraca, olha aí. Vamos lá. Vamos botar no treinamento ela. Deixa eu largar isso aqui por enquanto. E aí, Isa? Me explicar, pelo menos, né? O caso é o seguinte. Aquilo está morrendo, mas eu sei como salvá-la. Você aceita? Ó, eu sou a Isa. A gente já se conhece? Eu mal consigo te entender, mas vou ajudar mesmo assim, né? Ok, deixa eu explicar. Vou tentar simplificar tudo. Mas não porque depende de estatélices que não podemos consertar. Meu plano brilhante é fazer uma cópia local antes que o estatélico comece a desmanchar. A se desmanchar, né? Então, você precisa da minha ajuda para copiar um programa de computador? É uma simplificação drástica, mas sim. Então, está... Posso esperar aí? Claro. Beleza, né? Vá com a Isa. Onde que eu tenho que ir? Fazendas Leste. Aqui, né? Que a gente tem que ir. Ixi, ali vai ter... Bom, tem que me preparar um pouquinho mais aqui para a gente ir. Eu vou pegar mais algumas coisas ali. Não vou... Não vou despreparado, não. Vamos pegar Molotov. Até granado, essas coisas aí, eu vou estar pegando se eu tiver. Aí elas vão conversando, né? Eu não vou me apegar nisso aí agora, não. Vou me apegar aqui e me preparar para a gente estar indo. Vamos levar mais Molotov. A Link lá é água e água. Molotov não vai adiantar muito. Isso aqui, granada. Mais umas muniçãozinhas de 9mm. Vou com o inventário cheio, né? Praticamente. Mas vamos nessa. Mas primeiro eu vou passar lá naquele enclave. É, não adianta. Tem que ficar com as coisas no meu inventário. Falar com a Isa aqui para ver. Não dá para... Não aparece aí negociar. Vamos lá levar isso aqui para eles lá primeiro. Saco de comida. Aquela carne misteriosa, né, pessoal? Aquela carnezinha misteriosa que eu não... Não, Zé, não atropelei o berrador para atropelar um zumbi atravessando da minha frente. Levando bastante recurso que eu não quero passar a dificuldade. Além que a gente vai passar a dificuldade, né? Isso é certo. Eu devia estar com o sobrevivente mais zupado ali agora. Não com essa aqui agora. Já botar ela já no... No sufoco ali. Bem preparada para isso ela é. Nós já vamos tocar no sufoco já. Eu agora, pessoal, estou precisando só da influência. E a gente mudar de base. A gente vai ganhar influência aqui agora. Depois ali com a missão ali da Isa. Vamos ganhar mais um pouco. Certo. E assim a gente vai indo. Vai vir um zumbi aqui atrás agora. Deixei me bater, sério. Vamos aqui para o pessoal ajudar. Vai, pessoal, ajuda aí. Não vou desgastar minha sobrevivente nem a arma dela aqui agora, não. Eu vim ajudar vocês, né? Deixa eu deixar a Isa sozinha aqui mesmo. Não vou desgastar minha sobrevivente nem a arma dela. Não vou desgastar minha sobrevivente nem a arma dela. Aí uma amostrinha ali. Tomei umas... Escolhadas ali agora, né? Vou abastecer aqui o carro logo. Fale com o Rogton sobre dar um pouco de comida para o grupo dela, né? A Rogton, né? Yeah. Fiz de pedir ajuda, mas nosso armário está completamente vazio. Vocês têm alguma comida que possam dar para a gente? Beleza né, 110 de influência, show de bola, deixa eu só dar uma olhada aqui né, é medicamento, aqui eles tem coisa que a gente precisa aqui, mas agora não né pessoal, agora eu tô com o inventário meio ocupado, missão ali com a Isa né, a mesma missão lá de cima, mas aí com a Isa ali né, a gente tem que estar aí, vamos nessa Isa, vamos lá pra gente fazer essa, essa missão aqui agora logo, eita a fumaça preta no carro, não tava com massa preta e eu mesmo não acertei nada ali agora nele né, foi eles atirando ali acertaram agora que acontece isso né, e danifica o carro também tá pessoal, pelo menos isso eu já, comigo eu presenciei isso, estamos chegando, beleza, é que eu falei aqui né, que água e água, o Molotov não ia, agora, vamos rir dos mortos antes de chegarmos a trabalhar, temos mortos atingidos na nossa galera, aqui não adianta tocar o Molotov, caraca, Ah, quando esse aqui ia me pegar eu, vamos lá Isa, vamos aí, vou só correr um pouquinho pra longe. Consegui acertar uns dois, três ali em seguida. A luta evolui um pouco mais. Bala a boca. Ainda bem que eu trouxe aqui munição, mas mesmo assim né. Já gastei um pouco já. Tem zumbi aqui. Ah, tem que ajudar agora a proteger ela aqui. Pode ficar meio malucas. Espero que seja a coisa certa. Ela vai começar a ligar ali agora né. Acabar atraindo mais zumbi pra cima da gente. É, um minuto e pouco a gente tem que proteger ela, sério. Ah, então vou deixar finalizar né. Caraca. Vai, vai, vai. Beleza. Uma level. Peguei. Ah, um minuto ainda. Foi 30 segundos recém. Estou fazendo download, inteligência artificial. Vem zumbi, vem. cardíaco dela tá evoluindo. Então botamos ela no treinamento forte já de cara né. Analisa mais um. Olha o que que tá chegando ali. Cala a boca. Ah, peguei bem na hora que ele ia gritar. Caraca. Mais vinte e três segundos. Beleza. Levar mais dois. Ah, tá perto né. Caraca. Morre. Chegou o zumbi aqui. Vai terminar. Terminou. Aliminhe todos os zumbis por perto. Eu não posso lutar. Oh, sim. Desculpa. Bora. Tem mais? Tá vindo mais né. Ok, agora vamos ver né. Espere pra ver o download. Funcionou né. Vamos pegar o programa. O computador mais complicado do mundo. Rede de satélites orbitais. Ok. Ok. Agora montou um sistema de comunicação para Cleo. Preciso conectá-los. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Continue esperando. Está funcionando. Um livro de serviços públicos a gente pegou ali agora aí. Dispositivo. Tem um sistema de computação logística operacional né. Vamos lá Isa. Meu Deus, nós conseguimos. Eles podem nos ouvir. Vamos levar isso de volta para a doutora. Muito obrigado. Claro. Até mais. Ela vai embora aqui agora sim? Está aí. A missão bugou né. Pelo jeito. Não deu como concluído. Ah, deu aí agora. Só demorou ó. Completar. Beleza né. Pegar aqui. Deixa eu consertar o carro. Eu trouxe todo esse monte de coisa aí. É um livro de serviços públicos né pessoal. Consegui. Agora tem que ver se eu vou. utilizar isso aí em alguém ou segurar por enquanto né. Por enquanto eu acho que eu vou segurar. Não vou usar agora. Eu não sei se eu volto lá no enclave. Aquele. Missão da Turici né. Coleta de dados. Isso eu não quero agora. Agente de recompensas. Eu também não quero. Saber de agente de recompensas agora. Aqui eu conseguiria medicamento né. Acho que eu vou lá atrás desse. Desse medicamento ali agora. Até que foi. O princípio. Tranquilo aqui né. Estou vendo para onde que eu vou subir aqui agora. Por aqui pela frente. Dá para subir será. Linha cachoeira. Tá mágica aqui ó. Aqui dá para a gente. Subir e chegar ali em cima. Barulho de selvagem. Tem um acampamento ali ó. Não dá para parar ali agora. Tem chance que tinha selvagem vindo ali. aqui. Cheguei aqui. Veio zumbi. Tá vindo aqui ó. Beleza. A galera lá. Zumbizada aqui. Beleza. Panela na luta né. Quatro contêiner pode ter aqui. Tem algum aqui. Aqui tem um. O medicamento vai estar com certeza lá no banheiro. Lá naquelas. Caixinhas de primeiros socorros. Beleza. Peças ali né. Para a gente transformar em produtos químicos. E assim. Para a gente transformar em peças. Vou por aqui. Beleza. Ó. Está nesse aqui já. Show de bola. Os outros dois contêiner estão lá do outro lado então. Tem mais dois para a gente pegar né. Botou rei as munição de 9mm ali agora. É bom que chegando aqui na base com essas coisas. Vai dar mais influência ali para ela. Não sei se ela já está como cidadã. O zumbi não veio atrás de mim ali. Transmissão misteriosa aí agora apareceu. Ó o outro contêiner está aqui ó. Deixa eu pegar aqui logo. Ó a missãozinha da Isa ali até que foi tranquila. É porque eu já fui. Teve vezes que eu fui fazer aquela missão pelo que eu me lembro. Que apareceu o colossal tal. Ela é cidadã. Mais 15% de. Influência recebida né. Beleza. Essa transmissão misteriosa onde é que é. É lá para perto da base. Só que eu vou na base primeiro. Vamos largar essas coisas. Ah o zumbi veio ali. Não deu tempo de sair antes dele vir. Larga. E vamos embora né. Deixa eu voltar lá no enclave agora. Largar ali as coisas. Me preparar aqui a sobrevivente novamente. Será que o lanchinho ali não usei nenhum né. Acabei que não usei nenhum. Investiga confusão no enclave dos visitantes. Será que vai ter a coisa a ver com a garra vermelha lá de novo. Nono garra vermelha com o assassino da besta. Falei errado aí a missão. Cheguei né pessoal aqui na base. Saquinho de medicamento aí que eu falei que precisava. Olha aqui a munição de 9mm. Dá para... Mais item de luxo. E esse livrinho ali que... Que valeu a pena. Deixa eu só recarregar aqui. A munição eu estou com 15 só ali. Mas a gente tem mais né. Posso ir para lá. Isso aqui pega mais um. Usou matadura. Tiro a infecção. Parcial né. Não tem para que sair. Daquela maneira e a gente vai ali agora ver isso aqui. Mistério da Isa quebrando o código. Apareceu até a missão com a Isa novamente já. Mas agora não. Segura a Isa. Ó tem colossal para a gente. Deixa eu passar um pouco de... Munição lá para dentro. A gente estava com 15 somente lá dentro. Ó a coisa que ele colossal eu atrai para a base ali. Tem que ter uma horda completa ali com o selvagem né. Não indo ali para a base. Ali que eu acho que aqui é melhor coisa ao voltar. Aqui esse selvagem tem ido para a base. Não foi? Mataram ele já. O pessoal está treinando lá. Os quatro treinando lá em cima. Aí sim hein. Beleza vamos embora. Vamos subir aqui ó. Se vocês verem daqui. Não lá o pessoal está treinando lá em cima lá. Os quatro. Aí sim vamos embora. Partiu lá para a gente ver essa confusão aí no enclave dos visitantes. E agora temos uma nova recruta né. A malhada. A dessa casa lá em cima. Vamos ver se eu subo por aqui dessa vez. Vamos fazer toda a volta. Beleza. A galera ali ó. Só dá para ver os... Eu estou muito desculpa que eu não estava mais rápido. Nicky? Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo aqui? É bem. É bem. É bem. Eu estou aqui. Vamos lá, Lily. É só tirar uma galera de zumbi aqui para... Para matar. Beleza. Beleza. Deixa eu abaixo aí. Deixa eu abaixo, deixa eu abaixo. Vai tentar ficar um pouco furtivo. O que é que tem aqui para a gente estar pegando? Bem... Vamos ver. Se tiver as flechas né. É. É o assassino da besta. Caraca. Coisa que só para a gente levar. Se eu reclamar de recurso agora que não vai... Não vai faltar. E a gente vai ter que ir atrás do assassino da besta. Vou tentar matar ele de novo. Beleza. O inventário está cheio aqui agora né. Tem que ir ali no carro largar as coisas. E levar o que for mais importante aqui para nós. Porque eu não vou conseguir levar tudo. Aí o pergaminho né. Beleza. As flechas nem... Estava com medo disso aí. Tem a galera aqui. A luta já evoluiu já. Caraca. Acelerada coisa né. Aqui aqui. Aqui aqui. Beleza. Aqui guarda. Guarda lá. Luta aí. O que é que pega? Oh esgrima aí sim hein. Malhada chegou como? Chegou chegando né. Tá. Tá aí o pergaminho. Beleza. Pegar isso aqui. Pode desmembrar disso aqui. Até melhor. Tá aí não. Vai. Procure a pessoa né. Que assassinou. Tá. Tranquilo. A galera ali. Tentar não atrair aquela galera aqui para mim aqui agora. Só guardar isso aqui. Só guardar isso aqui. Guarda isso aqui. Esse pergaminho aqui eu vou largar no chão. Beleza. Pegar o que der para pegar daquele. Corpo ali agora né. Isso aqui eu quero. Ah isso aqui com certeza. Isso aqui né. Não. Sério. Eu me desviei. Eu apertei B para desviar. Ai ai. Beleza. Vamos voltar lá na base. Largar essas coisas. Tirar. Essa infecção né. E aqui evoluindo na luta ainda. Ah ficou só coisas ali que não me. Não me. Não vai fazer falta né pessoal. Sei que eu tava naquela assim de recurso. Recurso. Mas a gente tá começando. A ter as coisas né. O problema é fazer essas coisas nessa escuridão ainda mais. Que isso. Olha aí. Ainda tinha. Olha ali. Caraca. Uma horda de selvagem. Pior que eles vão vim aqui para a base né. Ah deixa eu ver se eles apareceram ali. Ah deixa eu ver se eles apareceram ali. Olha aí. Ah errei. Sério. Não. Malhada não. Vamos usar um medicamento desse ali já. Mataram um. Ah usei o medicamento né. Quis nem saber ali agora. Tá. Deixa eu só largar as coisas ali. Eles arrebentaram duas portas de uma vez só. Descarrega. Estava precisando de coisa ali para transformar em peça ó. Conseguiu agora dar uma melhorada legal com esses corpos ali agora que a gente pegou ó. Tá tranquilo. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Moral estável. O que que foi que desativou será. Com certeza tem coisa que desativou aqui ó. É certo. Sabia. Ali também. Água não. Aqui botar desmanchar esse aí que eu trouxe ali agora. Aqui vai demorar um pouquinho né. Ah mapa. Onde é que eu tenho que ir. Ali está o assassino da besta. Beleza. Está aqui pertinho para a gente matar ele. Deixa eu até já botar no 762. Que vai ser como a gente vai finalizar ele. Para a gente estar finalizando esse episódio aí que essa nossa nova recruta aqui já conseguimos evoluir a luta dela e veio o Esgrima né pessoal. Vamos lá. Continua. Eu vou mandar dizer que ele vai morrer e deu né. Ué. É uma mulher. Sequeia. A forma que acabou com o enclave dos estantes foi incrível. Ah recrutar ela não né. Vai se tornar hostil. Eita. Ela nem tinha ficado ali ainda. Tchau. Missão cumprida. Pode vir. Vem aí que eu quero evoluir ela. Assassino da besta eu sempre mato. Não deixou. Item de luxo. Item de luxo. Item de luxo. Para que não matar né. A gente pode pegar tudo isso aí. Ainda mais que são coisas que a gente está precisando. Começando amanhecer né. Pô. O cardíaco dela está. Como também né. Pô. Evoluindo legal. E mais item de luxo ali agora. Pela coisa. Não quer eu mudar para base lá da fazenda. E a gente vai ter gastado aí a influência já né. Beleza. Aí a gente vai usando a influência só. Para melhorando as coisas para nós. Melhorar os postos avançados. Mas devagarinho está. Está indo. Devagarinho estamos pegando. Devagarinho estamos melhorando. Vai fora zumbi. E aquele colossal não está por aqui. Sumiu. Sumiu né. Beleza. Deixa eu só. Guardar essas coisas aqui. Para nós. A gente vai dar uma olhadinha como é que está a nossa. Nossa influência. Então aqui é o grande segredo sobre o sinal que eu equipei. Aqui está o segredo. Eles falando ali. Tranquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não olhei por aqui se tinha alguma coisa aqui por esses lados né. Ali para o canto não tem nada. Beleza. Por aqui também não. Show de bola. Olha só. Vou entrar aqui para a gente ver quantos que a gente tem de influência no momento. Pô. Estamos com dois mil de influência. Está rendendo né. Dois mil de influência. E tem algumas coisinhas para a gente negociar né. Mas ainda tem que juntar um pouco mais. Dois. Está ali não terminou ali para eu ativar ali agora. A gente está perdendo ali agora porque está desativado ali as coisas. Mas no que ativar a gente já ganha. Olha o Nico dá mais um por dia. O enclave dos cabeças duras. Fornece um por dia para nós também né. Posto avançado mais dois. A fazenda mais três. E mesmo assim ainda perdendo ali. A gente está ganhando combustível. Munição. Medicamento a gente não está ganhando porque eu posso evoluir lá. A gente ganharia. Mas não sei se eu não vou mudar de lugar aquilo lá. Mas beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui ainda está por mais três minutos. No começo do próximo episódio é o. Enclave veteranos e zumbis. Precisa de reforços. Onde que é isso aí. Olha lá né. Tostei para aparecer isso aí de novo depois né. Mas é pessoal o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooooooooo. You're alive! Yay for you!